Canal DJ, Projeto Vitrola, Cafofo e DJ Bang apresentam Flashback Social Tô e Dance Dia 28 de janeiro, sábado, a partir das 22 horas, na Lotus Tatuapé Uma viagem no tempo, com o melhor dos anos 80, 90 e 2000 Com os DJs, Fábio San, Cristian Pinheiro, Léo Baile, Kazé, Brannis e mais DJ Padinha Sabe o que é melhor? 100% da arrecadação de ingressos será destinada às causas sociais do Doidance Ingressos antecipados a somente 30 reais Acesse ingresso.djban.com.br E você estará ajudando a compor cestas de alimentos para as pessoas e ração para os animais Flashback Social Doidance Dia 28 de janeiro, sábado, a partir das 10 da noite, na Lotus Tatuapé Rua Demetrio Ribeiro, 578 Informações 970371620 Flashback Social Doidance E aí Obrigado.